Uma prática milenar, utilizada para caça e até guerra no passado, mas que se tornou um esporte olímpico. Por isso hoje o Lança Explica está aqui em Maricá, no Rio de Janeiro, para a gente aprender mais uma modalidade olímpica. E dessa vez, galera, a gente está muito chique. A gente vai simplesmente aprender com o número 1 do ranking mundial. Marcos de Almeida, como é que você está? Tudo bom? Obrigada por receber a gente aqui. Faltando muito pouco tempo para a Olimpíada. Como é que você está? Está bem, estou me sentindo preparado. Estou me sentindo que estou onde eu tenho que estar mesmo. No primeiro lugar do ranking mundial estou onde eu tenho que estar, né? É isso aí. Confiante, que esperar de Paris. Medalha. Isso aí. E dos adversários? É, competição forte. Não tem brincadeira lá. Então realmente é me superar. E a Copa do Mundo também já te traz uma confiança bem grande também para o que você vai esperar em Paris, né? Sim, claro. A gente é um pouco diferente a competição, né? É uma competição mais extensa lá em Paris, mas a Copa do Mundo são os mesmos adversários, né? Olimpíadas e a Copa do Mundo são os mesmos. É isso. Bom, hoje eu vim aqui para tentar entender como funciona o tiro com arco, que é, mais popularmente falando, um arco e flecha, mas que tem muita coisa por trás, muitas regras. E eu estou um pouco tenso, assim, porque eu comecei a olhar ali os equipamentos. Sim, é um esporte com muito detalhe, né? A gente tem muita coisinha ali no arco que faz a precisão, né? Mas acho que o mais importante para explicar está ali, que é o alvo, né? Vamos já começar ali, então? Então bora. Onde o grande público tem que entender que é como ganhar, né? A gente ganha acertando aqui, né? Esse aqui é o 10, né? Ele tem um X, que é o critério de desempate, né? É 10, 9 e 8. Aqui é bem didático, né? Até o 1. Então a gente tem do 10 até o 1. E o meu foco é completamente aqui. Onde está falando nível olímpico é 10, 10, 10. É só aqui dentro. É dentro do amarelo. E se for uma condição normal, né? Se não estiver passando furacão, nada diferente. É aqui o foco. Então o grande público, quando vê lá na Olimpíadas, é isso. É aqui que importa. E aí, eu lembro muito, assim, né? Inclusive Tóquio e na Olimpíada do Rio, assim, é aquele pré-momento que vocês ficam ali, o quê? Um minutinho ali tentando se concentrar. É. Cara, o que passa ali na sua cabeça naquele momento? Você olhando aqui para o alvo? É um instinto que você não pode estar nunca em defesa, né? A gente tem que estar sempre atacando o alvo, sempre buscando o 10. Esse esporte lá no início, ele foi criado para caçar. Então ainda tem um pouco dessa essência. Então é caçar aqui o 10, buscar realmente o 10, querer o 10. E é a forma que eu me encontro no 10. Eu não sou tão zen, assim, né? Então... É um cara, assim, mais zen, tranquilo, concentrado ou não? Quando se... É porque, assim, quando se fala do tiro com arco, na hora que está ali só você e seus demônios ali conversando na cabeça, tem arqueiros que são mais... O anjinho demônio ali brigando. Tem arqueiro que escuta mais o anjo e mais o demônio, né? Eu acho que eu escuto um pouquinho mais o demônio que está ali, vamos matar, vamos ganhar. E eu não sou muito do tipo, ah, não, beleza, tudo em paz aqui, vou só fazer o meu melhor. Eu não sou muito esse cara. Boa. O que é a dica que você dá para a galera e para mim também, que hoje eu vou tentar aqui acertar o alvo? Ah, eu acho que, assim, bom, para você, assim, que é a primeira vez que vai começar. A primeira vez nunca é tão fácil, assim, né? É um esporte muito detalhe, mas esse é o legal também, né? Porque quando você começa a praticar, você vê, nossa, eu tenho anos para melhorar isso aqui, né? Não é uma coisa que você sente fácil. E o psicológico tem que ser muito forte, né? É, exatamente. Depois que você aprende o movimento, depois que você já está ali competindo, é a parte mais importante desenvolver é o psicológico, você está forte. Aqui a gente está bem perto de onde a gente vai ficar posicionado. Mas na Olimpíada é 70 metros. Isso. Que é lá longe. Isso. É muito longe. É, um pouquinho longe. Cara, assim, eu nunca acertaria. Eu estou chocado. A real é muito, muito, muito longe. É, a gente fala que uma criança que começa hoje demora quase um ano, né? Para ir para 70 metros. Na verdade, uma criança nem atira 70 metros, né? Mas demanda mesmo bastante tempo, né? Até chegar à distância olímpica. Surreal. Bom, vamos tentar começar então? Vamos. Então, bora. Marco, são três modalidades do tiro com arco, mas só uma é olímpica, que é a recurvo, que é essa aqui. Exatamente. Esse arco aqui, ele tem algumas características, né? Que a gente não pode ter lente aumento, né? Então a gente tem que... A gente só usa o pin de mira, que é um ponto de referência. A gente não pode usar um gatilho. A gente usa realmente os dedos segurando, só tem um couro para proteger. Então seria a grande diferença desse arco, né? Ele é menos tecnológico que o outro arco. Ele é menos preciso, né? Então o arqueiro ali tem que... É mais difícil. É, o arqueiro tem que dominar muito o movimento, né? Entendi. E aí você olha por aqui mesmo. É, eu olho por esse pontinho aqui. Mas segura ali, pode segurar com a mão esquerda aqui nessa parte preta. Pode segurar. Cara, é pesadinho, hein? E aí com três dedos a gente puxa o arco. Segura aqui mesmo assim? Isso, segura assim mesmo, vai esticar o braço completamente. Meu Deus. E aí vai puxar com três dedos. Mas a gente vai começar com aquele ali para você. Não vamos estragar o arco do Marcos, né gente? Vamos garantir a medalha, pelo amor de Deus, em Paris. Bom. Esse é mais levinho, será? Esse é bem mais... Ai, desculpa. Esse é bem mais leve. Ele é um arquinho para começar. Nossa, agora estou top. Agora eu vou. A gente está na distância aqui, eu acho que até uns 10 metros. É uma distância até... Mas quando a gente começa, a gente começa a 5 metros, é bem perto. Então é mais sobre o movimento no início, né? A gente nem bota alvo, nem... O atleta chega aqui focado só no movimento mesmo. Aqui você vai ficar com os dois pés entre a linha, igual eu estou. Exatamente assim. Uhum. Vai passar... Vou botar essa flecha aqui para você. Pode chegar. Olha que legal, gente. Tem um encaixe, ó. É um knock. O famoso knock. Knock? Uhum. E aí onde que eu vou segurar? Aqui? E aí você vai usar com três dedos. Isso, esse aqui eu não vou usar. Ela vai sair sozinha? Vai. Quando você soltar. Agora vai esticar esse braço e tentar trazer sua mão até o rosto. Vai, vai. Curva um pouco o braço aqui para não bater. E tem que eu... Aonde? Curva um pouco esse braço. Isso. Isso. E solto? É. Quando sentir preparado, olha a mira, tenta puxar mais. Cara, eu nasci para isso, gente. Acertei o azul. Acertou o alvo. O que você achou? Primeira vez que eu soltei o negócio. Bom, agora só tem um detalhe. Tem que ser o outro olho que mira. Ah, tá. O outro olho? Eu nem sei que olho que eu fiz. É, você mirou com o esquerdo. Tem que mirar com o direito. Ah, tá. Entendi. Por isso que foi para a esquerda. Pode ser um, dois motivos, né? É difícil falar assim de primeira. Foi por isso, gente. Não teria ido no 10, entendeu? É isso. Agora vai tentar fazer o mesmo movimento. Ai, meu Deus. Tem que ter muita força no braço. Isso. Ombro, braço, corte. Você faz muito exercício de ombro na musculação? É, o mais importante. Para ficar longe da lesão, né? Vamos lá. Três dedos. Três aqui, um em cima. Isso. Levanta o cotovelo aqui. Isso. Mira com o outro olho. Ah, é? Isso. Agora eu tento ir mais. E dobra um pouquinho esse braço aqui. Para não machucar. Isso. Não foi tão bom. Não, foi igual, né? Na verdade. Foi igual. Só foi em outro lugar. Cara, eu não joguei nenhum na grama. Eu estou... Cara, estou infeliz. Viu? Fica mais reto. Mais força. Agora vai. Nossa. Não foi na grama, mas não contaria numa prova, né? Ali seria... Ali eu eliminada. É, basicamente. Então ali se a gente fosse somar, acho que 6, 5 e M, né? Que é o MIS que você fez fora do alvo. Aí eu perco o ponto por ter feito fora? Não. É, você não soma nada. Mas não perde também. Não perde. Você só não soma. Mas assim, é impossível ganhar com o MIS, né? Sim. Então, você fez 11 pontos de 30 possíveis. Na Olimpíada a gente está falando de 30, 29, 28. 30, 29, 28. Mas para a primeira aula eu já fiz ponto. Sim, com certeza. Né? Legal, né? Normalmente a gente nem... Vamos olhar para o lado positivo. Marcos, você está muito, entendeu? Ah, Ana, você está eliminado. Não, vamos... Me incentivo. E aí a gente faz 3 séries, né? Pode ser de 3 a 5 séries. Aí vamos supor, você fez 11 pontos agora, né? Seu adversário fez 29. Ele vai ganhar 2 pontos. Ah, daí vai para o outro. E aí vai pedir tudo de novo. Vai ir 3 flechas. E sempre igual, sempre 70 metros. Sempre 70 metros. Agora regressa, né? E para atirar as 3 vezes, se tem um tempo de... 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos eu atiro uma flecha, já muda automático para o adversário, ele tem 20 segundos. E assim fica, até finalizar as 3 de cada. Ah, então faz as 3 de cada. Vai trum, trum, trum. Aí para. Entendi. Aí vai lá o juiz de alvo, confere. Volta. Daí na Olimpíada não tem que ficar indo lá pegar a flecha, né? Não, na Olimpíada não. Na parte do combate não, no classificatório sim. Ah, tá. No classificatório sim. Que é a primeira parte da prova. Que ali vai decidir com quem você vai, contra quem e tudo direitinho assim. O que mais que eu posso aprender aqui? Bom, aqui a gente pode falar mais do meu outro arco, né? Que fica mais fácil. É um arco mais completo, né? Aqui quando você olha para os dois, né? Você já vê uma grande diferença. Ah, sim. Também por isso que não vai cair nunca a flecha. Porque o teu está aqui o negócio, não é? Não, não. A flecha vai entrar no mesmo lugar que está aí. Ah, o que é isso aqui? Isso é o contrapeso, o estabilizador. Porque como é muito pesado para trás, a gente precisa do... Tá vendo aqui? Eu já estava achando que a flecha saía dali. Tá vendo aqui? Igual que estava. Ah, sim. Só que a única diferença é que a gente tem um limitador de puxada. Ah, tá. Bacana. A flecha tem que passar aqui e quando ela passar a gente solta. Entendi. Para sempre soltar no mesmo ponto e teoricamente para a mesma altura, sempre, né? Tá. Quanto que pesa um arco desse? Assim, uns 4,5 kg e puxar 25 kg. Meu Deus. É. Tem que ter realmente muita força no braço e no ombro, né? É, o ombro ali para aguentar, né? Não lesionar, né? A gente não faz a força com o ombro, né? Mas ele é um auxiliar, né? Mas tem uns atletas que são os topzinhos lá, os coreanos, os japoneses, enfim. Eles são mais magrinhos. Mais gordinhos também, tem os dois jeitos. E os gordinhos. Tem mais jeitos. Porque você tem um físico de atleta. Sim, é uma coisa que não é muito do tiro com arco. É isso que eu estou te perguntando, como que tem que estar o físico, assim, né? É uma pergunta ainda que é difícil de responder, porque assim, a gente tem um coreano que ele atira muito, ele é muito bom e ele é mais gordinho. Tem um outro coreano que é mais magrinho. É difícil de responder essa pergunta. Tem uns que são mais atletas, tem um que é magrinho. Não tem um físico ideal, assim. É difícil de responder. Às vezes o cara é forte aqui, enfim. É, é como você se sente bem, né? Eu me sinto bem assim, eu me sinto bem me preparando. E eu acho que é mais um, na hora da decisão, na hora do momento ali. Todos os detalhes fazem diferença, né? Eu acho que é o que pode me ajudar. Não vai me atrapalhar. Eu tenho a certeza. Com certeza. Isso não vai atrapalhar. Então, eu continuo fazendo. Boa. Galera, agora eu tô o quê? A uns 30 metros. Eu falei pro Marcos 20, ele pegou 30, entendeu? Longe, longe. Já é um desafio. Agora já é profissional, né? Não, ainda falta o dobro, né? Mais do que o dobro ainda. Não, mas tá difícil, 30 metros. Sim, não, é difícil. Então tá. Daí, o Marcos, ele deu uma ajustada aqui na mira. Isso. A gente usa ela, ela faz esse, porque a gente tem que mirar mais alto, porque tá mais longe, mas a gente já usa a mira pra fazer isso. A mira já vai decidir a altura que você tem que mirar. A altura que eu tenho que mirar. Vamos lá. Vamos lembrar do cotovelo aqui. Pode puxar mais. Isso. Ah, acertou. Cara, sério, gente. Eu nasci pra isso, entendeu? Me dá dois anos. Eu fico boa. Boa, isso aí, pô. Até que enfim. Preto ali, ó. 30 metros, galera. Gente, eu tô muito animada, vai. Mira. Agora você viu que foi lá pra esquerda? Vi. Você mirou bem no centro? Acho que sim, tentei, né? Agora mira um pouco pra direita, pra ver se a gente chega mais perto do centro. Lembra do cotovelo? Postura. Isso. Lembra? Sobe mais o cotovelo. Isso. Boa. É, isso. Olho direita. Mira um pouco pra direita. Boa. Foi pra direita, só que... Olha, agora eu tô vendo. Tá ventando um pouquinho. Ela faz assim, né? Faz, faz. Ainda mais com um arco muito leve na distância aqui. Já é considerado. Mas o que acontece? Provavelmente naquela lá você puxou menos que nessa, porque ela foi na altura boa e essa aqui foi menos. Então tenta puxar mais. É, aquela eu puxei mais mesmo. E aí dá essa diferença. Por isso a gente tem o medidor ali, né? Mira um pouco pra direita. Tinha que ter sido... Foi na esteira. Saiu pra ser tudo na esteira. Já é bom. Mas ele foi fora. Foi fora? Foi, né? Foi fora do papel, né? Foi na esteira, mas foi fora do papel. Mas todos eu acertei o negócio. Sim. Isso é muito importante. Não ficar procurando flecha. Adorei. Tá, e eu queria saber a minha nota. Pô, assim, olha. A gente não vai perder tempo procurando flecha no mato. Isso é bom. Isso é muito bom. E, assim, de todos os toques que eu fui te dando, falando, ah, você tá assim, você tem uma percepção corporal boa, né? E eu acho que isso é importante, porque eu tiro com arco. Então, tudo que eu consegui falar, você foi fazendo. E é difícil mesmo ter essa noção de quanto você tá puxando o arco e quanto você não tá puxando o arco, porque a gente puxa e encosta aqui na boca, né? É que nem um momento que você consegue encostar na boca. Até faltou força? É, não sei se faltou força ou, às vezes, jeito mesmo de entender qual é o movimento. Porque todas as vezes você começou com o cotovelo baixo. É impossível puxar o cotovelo baixo, né? Não dá pra fazer assim. É o movimento mais assim, assim, mas, entendeu? Tá. Mas esses pequenos detalhes vão mudando pra ali acertar 30 metros, ter uma consistência. Tá, anota. De todo mundo que eu vi atirar na primeira vez? É. Oito. Ahá, oito! Adorei, viu? Muito bom. Eu poderia ter lá, se eu tivesse uns 10 anos de idade, eu poderia ter sido atleta de tiro com arco. Marcos, obrigada. Adorei. Vou voltar pra casa com oito de Marcos Almeida, apenas, tá, gente? Número um do mundo. Obrigada pela paciência. E muita sorte lá em Paris, vamos estar acompanhando e na torcida, tá bom? Se quiser, obrigado por ter vindo. Volta com uma medalhinha pra gente. Se quiser, esse é o meu foco. Obrigada, Otá. Eu adorei apresentar meu esporte e cada vez mais quero levar. Valeu. Obrigada. 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 Obrigada.